Simples Simples Pura Sou sincera Sou bondosa Sou honesta E caridosa Seguindo o exemplo de Jesus Eu vou, eu vou Meu coração iluminado Pelo amor bati feliz Feliz, feliz Meu coração Iluminado pelo amor Bati feliz, feliz Feliz Sou sincera Sou bondosa Sou honesta E caridosa Seguindo o exemplo de Jesus Eu vou, eu vou Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz, feliz Feliz Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz, feliz, feliz Simples Simples Como a flor do campo Pura Como a criança Minha alma caminha para Deus Refletindo as virtudes que aprendi Simples Simples Pura Sou sincera Sou bondosa Sou honesta E caridosa Seguindo o exemplo de Jesus Eu vou, eu vou Eu vou Meu coração Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz, feliz, feliz Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz, feliz, feliz Meu coração Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz, feliz, feliz Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz, feliz, feliz Feliz feliz, feliz Meu coração Meu coração iluminado pelo amor Bati feliz